Bom pessoal, hoje estou aqui para mais um vídeo. Estou aqui para mais um vídeo de XS Server. Eu não posso dar muito tempo a fazer este vídeo porque não tenho muito tempo, vou ter de sair agora. Eu estou a gravar este vídeo mesmo à última hora porque, pá, eu esqueci-me. Eu apenas queria informar-vos para nós novos e para os velhos jogadores, e para os atuais, que nós vamos começar o nosso novo mapa, vamos começar o nosso novo mapa, hoje, sexta-feira, às 10 da noite. Eu não sei quando este vídeo vai ser, eu lhe dei de gravar este vídeo ontem, mas depois esqueci-me, porque inicialmente era para gravar este vídeo com o Fancy, mas depois entretanto distraímos-nos e acabámos por não fazer isso. O pessoal que já viu o último vídeo já sabe mais ou menos como é que o mapa vai ser, mas para quem não viu, ou que vá ver as informações do Discord, ou então que vá ver o último vídeo, que seria o mais recomendado. Mas pronto, eu também, em princípio, vou estar a fazer a live nessa altura. Espero que não haja muita gente a fazer a live nessa altura, apesar de que agora existe sempre aquela cena do XS Server dos Streamers. Mas qualquer dia tenho que fazer um vídeo e falar sobre isso, e sobre algumas coisas interessantes que acontecem na Twitch. Possivelmente vai ser um vídeo de Ertrak, vai ser nos vídeos em que eu aproveito para falar mais, mas pronto. Era só isso que eu queria dizer, basicamente, que o XS Server vai começar. Eu queria também dar aqui um Spoilerzinho, mas não há aqui muito para dar Spoiler, para ser sincero. Sem ser aquilo. Isto... acho que é o único Spoiler que eu posso dar, é só que eu já vi este Spoiler no Coise, portanto... O terreno não vai ser este. Nós vamos... Eu tinha este modo de terreno inicialmente instalado, mas... Não vai ser nada de isto, porque... Porque depois eu cheguei à conclusão que havia coisas que não estavam assim tão boas. Portanto, eu decidi trocar e vamos usar o Terreno Gen do Vanille. Mas pronto, eu não me posso atrasar mais a fazer este vídeo, portanto... Qualquer explicação vai vir ou na stream ou depois me perguntem. Portanto, espero que tenham gostado e até mais. Fui.